Mulher com problemas psicológicos some e deixa a família desesperada. Patrícia Regina da Silva, de 31 anos, brigou com o marido e sumiu há uma semana. Ela levou o filho de um ano. Polícia civil já investiga o caso. A reportagem é de Ana Birkini. Eu queria que a pessoa que estivesse com ela, mandasse minha filha pra casa com meu neto. Patrícia Regina, de 31 anos, e o filho João Vitor, de 1 aninho, estão desaparecidos desde o dia 23 de março. Patrícia saiu de casa durante um surto, levando o bebê dentro de um carrinho. E nunca mais voltou. Um desespero que já dura mais de uma semana. A Marilene, mãe e avó dos desaparecidos, já não sabem mais o que fazer. A gente tá sem saber onde procurar, já procuramos por todo lugar. É como se a pessoa tivesse evaporado lá da parada e eu já não sei mais onde procurar. Patrícia morava com o filho aqui nesta casa que fica na cidade ocidental, no estado de Goiás. O quarto dela e do bebê ainda está exatamente do jeito que ela deixou naquele sábado. Segundo familiares, ela e o pai do João Vitor não estão mais juntos, mas eles brigavam com frequência. No dia do desaparecimento, inclusive, Patrícia e o ex-companheiro tinham um brigado. Ela teria saído de casa irritada, logo depois de tomar café da manhã. E desde então, ela e o filho estão desaparecidos. Por mais que ela fosse muito agitada, ela andava na rua, mas ela voltava, ou ela ia pra minha casa. E ela não voltou mais, são 10 dias. 10 dias, 10 dias, sem ela, sem João Vitor. Alguns detalhes aqui na casa mostram que a Patrícia tinha a intenção de voltar. Isso porque ela não levou nem a mochilinha do João Vitor, onde ela leva as fraldas e também as roupas do neném. Ela também não levou nenhuma roupa pra ela usar. Essa blusa, que está aqui em cima, era justamente a última roupa que ela estava usando. Em seguida, ela se trocou e saiu de casa. Esse copinho amarelo foi onde Patrícia tomou o café da manhã. Aqui na pia, ó, a louça, ainda que ela deixou naquele dia. Deu pra ver que ela chegou a coar o café. Tudo indica que ela voltaria pra casa. Inclusive, porque a porta também estava destrancada. Patrícia tem transtornos mentais e se recusa a fazer qualquer tipo de tratamento. Familiares afirmam que a mulher estava em surto no momento em que saiu de casa. E por isso temem pela vida dela e também pela vida do bebê. O medo dela deixar a criança em qualquer canto, dá pra qualquer pessoa. Você entendeu? Uma pessoa que está sem a medicação, ela vai surtar várias vezes. Testemunhas relatam algumas situações estranhas antes do desaparecimento. A mãe da Patrícia, por exemplo, desconfia que alguém estava tendo acesso à casa da filha e se aproveitando de alguma forma. Teve uma pessoa que bateu aqui na minha porta, perguntou se era a mãe dela. Eu falei que sim. Se identificou com o nome de Patrícia também, né? E perguntando em relação à BPC. Aí eu falei pra ela, moça, eu não sei nem quem é você. Como que eu vou conversar um tipo de assunto com você desse tipo? Patrícia foi vista pela última vez em uma parada de ônibus perto do Lago Jacobi, na cidade ocidental. Algumas pessoas relatam ter visto mãe e filho em Taguatinga, mas a denúncia não foi confirmada. Cartazes foram espalhados pela cidade e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. O Conselho Tutelar, que já acompanhava a família há um tempo, também está ciente do caso. Nós, enquanto Conselho Tutelar da Cidade Ocidental, estou eu aqui, enquanto presidente, pedindo ajuda à comunidade da cidade ocidental mesmo, que procurem a Patrícia, embora ela tinha uma responsabilidade com a criança, mas a gente sabe que ela dependia dessa medicação. Qualquer informação que possa ajudar a localizar Patrícia e o bebê deve ser repassada para a polícia. Eu queria que se a pessoa estiver com ela, devolver ela pra casa, com a criança. Devolver meu netinho, não pega meu netinho, não. Desespero de uma mãe, desespero de uma família, essa é a Patrícia, junto com o filho. Se você viu passando, se você sabe onde está, se você tem alguma informação, diz que denúncia 197. A polícia já investiga. Lá se vão dez dias, o desespero da família só aumenta. A Patrícia tem transtornos, tem problemas psicológicos e se você sabe de alguma coisa, eu repito, ajude, ajude. Ligue para a polícia. Diz que denúncia 197.